A gente falou na semana passada a polêmica que deu em relação àquele vídeo da delação, que era um vídeo em que um policial supostamente ligado ao PSDB ignorava as denúncias envolvendo tucanos e só queria perseguir o PT. Por causa disso, a internet fez toda uma mobilização, disseram que iam boicotar o Porta dos Fundos e aí o Porta dos Fundos, o que fez essa semana? Vem com uma resposta. É um vídeo em que os integrantes deles estão todos com camisetas do PT e falam o seguinte. É MST, né? Fala aqui, tem um áudio aqui. Um brinde ao comunismo, à volta da excelente União Soviética e ao fim das investigações contra o PT e os aliados desse partido maravilhoso que deveria se manter no poder por muito tempo, independente de qualquer coisa que aconteça dentro dele. Alguma corrupção de tucanos que estão ali infiltrados. Tá tomando champanhe, né? É maravilhoso. Comendo caviar. Eles estão tomando champanhe, comendo caviar. Lá pelas tantas vem um... O banheiro do morro da casa caiu. Cara, que baixa astral é esse, meu irmão? Ligaram os pontos. Esses comentaristas de política do YouTube são muito inteligentes. Mas do que você tá falando de quê, cara? Fomos desmascarados, João. Fomos desmascarados. Cara, que o pisculeco. Nós só perdemos mais de um milhão de seguidores e de inscritos na última hora. Que isso? Aí esse momento é o momento em que o Tabete entra na reunião. Ele tava com uma camiseta da seleção e um pisculeco. Ele tira essa camiseta por baixo e tá com uma camiseta da CUT. E aí eles vão dizendo, vão ironizando todas aquelas piadas que rolaram na rede social. Que eles são financiados pela Lei Rouanet. Que cada episódio do Porta dos Fundos recebe 7 milhões do governo. E aí vão usando metalinguagens. Eles brincam com o Gregório do Vivier, que é um militante de esquerda. Dizendo, olha, também tem gente que deu muita pinta aqui no meio da gente. Dizendo que realmente deu bandeira. E brincam com atores e artistas que são tanto favoráveis quanto contrários ao governo. Dizendo, olha, é melhor o Lobão parar de escrever essas cartinhas aí que ele tá escrevendo. Senão vai dar na pinta. Vão descobrir que ele também recebe Lei Rouanet. Ah, Letícia Sabatella, Wagner Moura. Eles vão brincando com as pessoas ao longo do vídeo. É um vídeo inteligente, né? Que responde àqueles comentaristas raivosos de internet com bastante ironia. É totalmente irônico. Embora algumas pessoas não tenham entendido. Eu já vi gente que achou que era sério. Mas tudo bem. É que ironia é uma coisa difícil, né? Quando a pessoa não come muito ferro, é difícil de interpretar. Mas então é um vídeo sensacional deles. Que foi lançado ontem em resposta a esse boicote que tentaram fazer ao Porta dos Fundos. Por causa do vídeo anterior. Olha, não vi nada de ironia nisso. Tão pôndo camisa do pitês tirando alto sarro. É que eu falei que quem não come ferro tem dificuldade de entender ironia mesmo. Isso não é ironia. Então, isso é ironia? Com camiseta da... Isso não é ironia. Isso é declarado. É humor frontal. O humor é ladino. Ele não é frontal. Porque você acha que eles são tudo petistas mesmo? Apoiados pela Lei Rouanet? É isso, Tonho? Não, eles ganharam 7 milhões e meio. Ah, eles ganharam 7 milhões e meio da Lei Rouanet? Ganharam. E agora? Ganharam. Você consegue negar isso? Você nega? Não sei. Eu não procuro isso. Você procurou? Porque você não investiga. Você procurou? Claro que eu procurei. Onde que tá o documento? Minha filha, eu sou do ICIJ. Eu sou fodão bagarai. Ah, tá. E onde é que tá o documento? Então, quando eu falo, eu te trago depois do programa. Ou é aquele tipo de coisa que é divulgado na internet. Minha filha, eu escrevo o livro contra o Lula e não sou processado. Ou é aquele tipo de coisa que é divulgado na internet. Eu não sou comentarista de rádio. Eu sou investigador, minha filha. Será? Será? É. Já viu meu currículo lá?